E o Rodolfo Landin, hein, mano? É brincadeira, o cara esculachou o Jorge Jesus, ou melhor, detonou, né? Ele só detonou. Cara, falar mal do Jorge Jesus é inacreditável, o Landin foi muito ingrato. Eu vou explicar pra vocês aqui melhor, antes de mais nada, deixa o likezão aí. Palavras de Rodolfo Landin sobre o Jorge Jesus, abre aspas, ele tem mais é que agradecer a gente, mais do que a gente tem que agradecer ele. Porque ele saiu daqui e não deu certo em lugar nenhum, já a gente continuou dando certo mesmo depois que ele saiu daqui. E aí, torcedor rubro-negro, eu como flamenguista, cara, eu fico impressionado com as coisas dessas. Como um presidente desse, consegue ser um dos piores da história. Ganhou muitos títulos a passagem dele, isso é óbvio, tá nítido aí, tá na história já. Duos libertadores, dois brasileiros, Copa do Brasil, três cariocas. Mas cara, pensa aqui se não fosse o Jorge Jesus em 2019, hein? Por que não tá escrito a sucessão de erros desse senhor aqui, de Marcos Braz, de Spindle, conta de 2019 pra cá. Já, seis anos aí já, de... da gestão política desses caras no clube. E, mano, só foi dois acertos, só o Dorival e o Jorge Jesus. E os dois vieram só pra arrumar a casa. De que? Eles que erraram, né? E eu não preciso nem entrar no mérito aqui, não, mano. Sobre treinador, sobre o que já disseram. É, porque, cara, eles demitiram o Pelaipe. O Domenech mesmo falou, mano, que o problema do Flamengo está dentro do Flamengo. Esse senhor aqui, ó, o próprio Jorge Jesus falou isso também. Então, mano, esses caras querem mandar no Flamengo, querem... É por isso que eles são chamados de soberbo o tempo todo. E quem sofre é o torcedor flamenguista, mano. Pensa nisso.